A Polícia Civil em Cascavel cumpriu o mandado de prisão em aberto contra um homem de 62 anos acusado de estuprar a própria filha e a enteada. O crime teria acontecido há 22 anos. Ricardo Lima tem os detalhes da imagem. Convívio familiar, uma intimidade aparentemente inocente, pode ser a cortina de fumaça utilizada por muitos estupradores para abusar de crianças que têm, inclusive, grau de parentesco, de primeiríssimo grau. Um crime ocorrido 22 anos atrás. Na época, as vítimas tinham 11 e 12 anos. O suspeito, 40. O tempo passou, ele se tornou evangélico, se autodenomina pastor, mas a justiça não esqueceu. Dando seguimento ao combate aos crimes violentos sexuais praticados, inclusive, no âmbito familiar, a Polícia Civil de Cascavel, realizando diligências e dando prosseguimento a investigações lá de trás, conseguiu encaminhar à justiça as provas que determinam os crimes praticados por esse homem lá mesmo, no município de Cascavel, contra a própria filha e contra uma enteada. E por isso, esse homem foi processado, já foi preso no bairro Alto Luminoso, no município de Cascavel, onde ele morava, é natural, de Pindoretama, mas morava lá, onde exercia a função de pastor. A gente não sabe se ele se redimiu de lá para cá. Deus perdoa quando o arrependimento é 100% verdadeiro. O fato é que as equipes da Polícia Civil do município de Cascavel, dando prosseguimento ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pela justiça, tirou de circulação esse homem de 62 anos de idade por um crime cometido 22 anos atrás e agora ele já está à disposição da justiça para o cumprimento da pena. Não tem sequer direito a passar por uma audiência de custódia para tentar revogar essa prisão. É uma decisão judicial, condenatória, e ele agora vai ter que responder pelos crimes hediondos, horríveis. Esse homem foi processado por crimes que a lei já foi, inclusive, revogada, como estupro e atentado violento ao pudor. É que a lei mudou em 2009 e determinando que pessoas de até 13 anos de idade que sofrem esse tipo de abuso é considerado estupro de vulnerável, que tem uma pena ainda maior. e o atentado violento ao pudor foi revogado. Mas, como foi em 2002, na época a lei que regia o país era essa, o atentado violento ao pudor foi citado no processo, inclusive na nota encaminhada à imprensa. Mas esse é um crime que não prescreve e uma hora a conta chega e agora chegou. Ricardo Lima, para o Cidade 190. Tá aí, fica o registro. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam, né? Então você, mãe principalmente, tome muito cuidado. A garotinha do garotinho, né? Porque esse crime acontece dentro de casa. Vizinhos, amigos, pessoas íntimas. Vizinhos, amigos. Vizinhos, amigos.